Olha gente, eu estou aqui direto da Goiás TV pra anunciar pra todos vocês de Maurilândia e região a grandiosa festa que a prefeita Edjane Alves e toda a equipe da Prefeitura Municipal prepararam pra você. Tá? Incrível! No dia 24 de dezembro, anote aí, a partir das 21 horas tem shows com Marcelo De Luca, Diego e Tiago, e Ícaro e Gilmar. E no dia 25, no dia de Natal, a partir das 21 horas tem shows com Matheus e Malô, Leandro Oliveira, e o grandioso show com os ciganos mais apaixonados do Brasil, Ed Brito e Samuelta. Incrível! O Natal Show de Maurilândia, organizada pela prefeita arrojada Edjane Alves e toda a equipe da Prefeitura Municipal celebrando com muita alegria o nascimento do menino Jesus. Um forte abraço aos maurilandeses e parabéns a Edjane pelo melhor Natal de toda a região. O Natal Show! Como o geólogo do seu coração, pense que eu deixo seu corpo sem véu, me ponha solto num quarto...